Então, bom dia! De volta a Lisboa, já tinha saudades de fazer a Cora do Dinheiro Matinal aqui em Lisboa, a Lisboa e Portugal Continental, a Vendimento sempre é em Lisboa. Bom, mas antes de continuar, Luís Barbosa, parece que está tudo bem com imagem e com som. Hoje não temos aqueles problemas que aconteceram nas últimas duas semanas com o som e a imagem a partir de Moçambique. E vamos lá, essa agenda de coisa é horrivelmente grande. Eu cheguei aí e no fim de semana só vi coisas muito interessantes, entre aspas, muito interessantes. Antes de mais, quero dizer uma coisa. Quem vê isto há praticamente um ano e oito meses, ou sete meses, já devia ter percebido uma coisa. Eu não sou influenciável, nem à esquerda nem à direita. E mais, eu não sou um indivíduo que normalmente fica marcado pela cagufa, desculpa a minha expressão, pela miúfa. E portanto, quando eu faço aqui as certas observações, à esquerda e à direita, e depois me vêm ameaçar, seja no Facebook com insultos, ou com mensagens privadas, ou até mesmo com e-mails, que são diretamente enviados pela minha caixa de e-mail pessoal, que é pública, aliás, camilolourenco.com, quem não sabe fica a saber, a caixa é pública, portanto não há problema nenhum. Eu quero fazer um alerta. Se já perceberam que eu há dois anos, ou há um ano e oito meses, não me deixo influenciar, não é por causa de piadas, piadolas, estupidez, ou até ameaças de morte, como já recebi, que eu me deixo influenciar. Portanto, não vale a pena. Desistam disso, não vale a pena, até porque eu tenho perfeita a consciência daquilo que faço. Aliás, eu acho inacreditável, como eu já vou explicar porque é que estou a dizer isto, acho inacreditável que eu critico à esquerda e à direita, por exemplo, o fato de me criticar o Rui Rio dos Parados que andava a fazer no PSD, e vou voltar a criticar hoje. E depois, a malta diga, ah, é você, não sei o quê. Não, eu critico à esquerda e critico à direita. Bom, já agora, porque é que eu digo isto aqui hoje? Porque, de cada vez que eu sou um bocadinho duro com o Bloco de Esquerda ou com o PCP, é um sarilho. Aparecem logo uma série de mensagens bem targatadas, grupos bem organizados. Olhe, podem insistir à vontade, podem fazer o que quiserem, eu não fico nada preocupado, nem muito menos tenho medo de ameaças, inclusive ameaças físicas. E, olhe, estão a ver as costas? São bem largas, mas mesmo bem largas. Portanto, podem fazer o que quiserem, eu estou a marimbar para isso. Bom, vamos lá então à conversa de hoje. Como sabe, o fim de semana ficou marcado por muitas conversas e muitas expressões que andavam a falar de ovo, eu digo, no rabinho da galinha, e houve gente que, como o Jerónimo de Sousa, do PCP, que, em vez de utilizar no rabinho da galinha, utilizou no dito cujo da galinha. Então vamos lá ao dito cujo da galinha. O camarada Jerónimo de Sousa, muito empolgado por aquele momento especial da festa do Avante, veio dizer que aquele apoio com o que o PS está a pensar que o PCP vai dispensar na aprovação do Orçamento de Estado, bem, isto não é, isto está a contar com o ovo no dito cujo da galinha. O camarada Jerónimo de Sousa, então não é para contar. É verdade que o PS está a contar com o ovo no dito cujo da galinha, mas não é para contar. Então, caramba, vocês até agora não fizeram nada, em quase 4 anos, aprovaram quase de crusto e mais alguma coisa, apesar daquelas coisas de, epá, eu vou-me, eu faço eles e não sei o quê, eu tiro o apoio. Não tiram nada, vocês estão completamente domesticados pelo Partido Socialista, pelo António Costa, e, portanto, não fazem estas figuras. Não vale a pena virem para aqui fazer destes parados, porque a malta já sabe que o PS não só conta com o ovo no dito cujo da galinha, como tem toda a razão para contar com ele, está a perceber? Bom, aqueles que esperavam que eu hoje comentasse aqui a proposta do Bloco de Esquerda para penalizar a especulação no imobiliário, veja só, veja só isto, não é? Então, vão ficar desiluídos, que eu não vou tocar no assunto hoje. Porquê? Aquilo é tão sério e tão grave que eu quero analisar muito bem o que é que o Bloco de Esquerda quer dizer. E depois, virei aqui a comentar, que é para depois não dizerem que eu estou aqui sistematicamente contra o Bloco de Esquerda, tenho uma agenda com o Bloco de Esquerda e contra o PCP, não sei o que das quantas, mas pronto. Eu prometo analisar aquilo hoje, se houver elementos palpáveis, que até agora aquilo pareceu mais uma atuarda do que coisa qualquer, mas com elementos concretos e sérios eu poderei analisar a situação. E se tiver até amanhã, prometo que amanhã falarei nisso. Bom, segunda conversa, segundo ponto, na hora de história do dia, o doutor Eduardo Catroga, que é para mim uma das pessoas mais sensatas que Portugal tem em economia, e eu digo sensatas que é aquela que ele consegue reunir muito bem o conhecimento teórico ao conhecimento prático das empresas, é por isso que ele foi um excelente Ministro das Finanças, António Catroga diz ao ECO, ao jornal ECO, que, bom, nós estamos a criar as condições não só em Portugal, mas como no exterior, para uma nova crise. Bom, você já contou quantas pessoas sensatas disseram isto nas últimas duas semanas? Bem, já fiz esta pergunta, vou voltar a fazer. Já se apercebeu quantas pessoas em posições de liderança e de poder estão preocupadas com isto? Já percebeu? Eu ainda não vi ninguém. Bom, nós estamos a passar, é como alguém estar a fazer avisos, e a malta não ligar nenhuma. Mas, olha, eu vou-lhe dar aqui um exemplo. O público faz uma entrevista muito interessante a alguém de peso, e a alguém que sabe o que está a dizer, que é o senhor que fundou o think tank Bruegel, em Bruxelas, e que diz assim, é preciso abandonar a ideia de que já nos safámos de crise. É o senhor Jean-Pizani Ferri, é uma pessoa que eu aprendi a respeitar nos últimos anos, e, portanto, é mais uma. Está a ver quantas pessoas já disseram isto nos últimos tempos? Já percebeu quantos portugueses e europeus estão a ouvir isto e estão a levar isto a sério? Este presidente do Banco Central Europeu, este senhor do think tank Bruegel, enfim, Eduardo Catroga, uma série de pessoas já falaram disto. Ninguém está a pegar no assunto. Você vai ver que se um dia de instalar uma crise, o pessoal vai dizer, ah, e tal, estava tudo bem, mas como é que de um momento passou para outro, passou a estar tudo mal? Não, não é de um momento para outro. O que nós estamos a fazer é criar as condições para virmos a ter um problema a muito curto prazo. Bom, então vamos lá à agenda. Está a ver o tempo que demorou para chegarmos à agenda. Bem, Rui Rio quer que os militantes críticos saiam do partido. Eu até vou citar aqui a frase, que é para não haver mais pequena dúvida, sobre o que é que ele disse. Onde é que isto está? Aqueles que discordam estruturalmente, portanto, da orientação do partido, do novo presidente, devem sair do PST. Eu nunca pensei ouvir um líder, mesmo no mal, como o Rui Rio, dizer isto. Já agora, por causa dos insultos, eu ontem, esta análise fila no Jornal de Negócios, por um artigo publicado hoje de manhã, e quando eu pus no Facebook ontem, tive uma série de pessoas de direita, nomeadamente próximos do Rui Rio, a caírem-me em cima. Olha, fantástico. Oh, fofinhos, defendam-me já agora, os fofinhos de esquerda. Me insultam normalmente, defendam-me já agora, não é? Porque como vê aí, eu não me critico só à esquerda, critico também à direita. Bom, vamos lá ao assunto. Diga-me uma coisa. Você sabe quem é um líder? Se não sabe, eu explico. Um líder é uma pessoa que agrega, é uma pessoa que junta, é uma pessoa que tem uma missão e consegue passar essa missão, esse projeto, a um conjunto de pessoas que fazem parte de uma determinada agremiação, um grupo. Ora bem, um líder não é uma pessoa que diz assim, se tu discordas de mim, vai para a punta cana, como diz aquele spot de publicidade, não é? Um líder não é um indivíduo que diz assim, é pá, tudo aquilo que eu penso é aquilo que deve ser seguido pelo partido. E portanto, se não estás de acordo, vai dar uma volta ao milhar grande. Ou vai dar bem ao cão. Eu acho impressionante como é que o indivíduo, e já vamos ver a seguir, que nas sondagens vê o PSD perder 3 pontos percentuais nos últimos 2 meses. Não foi só ele. O Bloco de Esquerda também perdeu, mas pronto, o Bloco de Esquerda pode muito bem já. Ou seja, como é que o indivíduo que vê o PSD a resvalar nas sondagens, e como vamos ver a seguir, a perder para o CDS, é capaz de dizer uma coisa destas? Bom, você dirá, ah, mas o Rui Rio está incomodado com as críticas. A sério? Mas olha, o PSD já teve Cavaco Silva, Sá Carneiro, Marcelo Rebelo de Sousa, eu nunca vi nenhum destes indivíduos dizer vão-se embora. Aliás, que os mais velhos recordam-se daquela dissensão no PSD que conduziu à saída de pessoas que formaram a ASDI, no final dos anos 70. Foi a última dissensão, mas não me lembro de ver o Sá Carneiro dizer olha, vão-se embora. O próprio Sá Carneiro afastou-se. Bom, isto é um tiro no pé. Isto, em vez de federar as pessoas à volta do PSD e à volta de um líder, divide-as. E, portanto, um indivíduo que faz isto, em minha opinião, só serve para uma coisa. É para afundar um partido. Razão pela qual eu dizia aqui na semana passada que o PSD está apreciado levar uma grande sova, mas uma monumental sova, nas eleições, porque pode ser que as pessoas percebam o erro que cometeram ao meter uma pessoa destas na liderança do PSD. Este indivíduo não vai levar o PSD a lado nenhum. E, pá, e que fica lá chocado os apoiantes dele, não sei das quantas, que me odeiam e que andam para aí insultar. Eu não quero saber, não sou eu que digo isto. Não fui eu que disse, se vocês discordam, saiam do partido. Foi o Rui Rio. Portanto, peçam contas a Rui Rio. Bom, e isto leva-nos ao segundo ponto. O segundo ponto da conversa de hoje ainda mais grave. E porquê? Olha, por uma razão muito simples. Olhando para as chandagens, percebes que o PSD perdeu 3 pontos percentuais. Bem, e como se isto não bastasse, o Rui Rio perde todas as oportunidades para falar para o país. Olha, teve que falar durante um mês, enquanto António Costa fez um show brutal do PS. Muito bem feito, aliás. Quando começa a falar é para dizer, dá-se tiros nos pés, dizer que vai processar autarcas do partido, não sei das quantas. Este indivíduo, em vez de falar do país e para o país, está a falar para dentro. Ontem parece que acordou um bocadinho, mas acordou a dizer disparatos. Olha, o disparate de ontem. Ele sabe perfeitamente que a justiça é um problema em Portugal. Ora, e sabe que o PSD não quer nomear a senhora, renomear a senhora, a doutora Jornal de Martins de Vidal, para o cargo de PGR. Porque o PSD tem problemas graves com a justiça. O que é que este indivíduo faz? Na Universidade do Verão do PSD, salta a criticar o Ministério Público. Eu sei que há muitas razões para criticar o Ministério Público. Tancos é uma delas. Mas não é um momento, não é um sítio. Porque o que vai ficar na opinião pública é, olha, este tipo está contra o Ministério Público. Este tipo está contra a justiça, portanto, deixa-me lá concordar com António de Costa, que não quer renomear a senhora, a doutora Jornal de Martins de Vidal. Isto são tiros nos pés, sobre tiros nos pés. Agora vamos ver o que é que está do outro lado. O CDS. A Associação Cristas é uma senhora com aquele ar simpático, passa bem nos eleitores. Ora bem, a Associação Cristas está a ser muito mais esperta do que Rui Rio. E porquê? Porque as duas únicas afirmações da Associação Cristas, nas últimas duas semanas, batem Rui Rio porque é o ó. Eu vou-lhe dizer com a chão. A primeira deixou claro que o seu DS não vai ser muleta do PS, que é exatamente o contrário daquilo que o Rui Rio está a fazer. Já lhe dei as mãos numa série de assuntos, não é? Pelos vistos quero que, mesmo que o PS dê perca, depois faça acordos com o PS para ser governo, outra coisa qualquer, ou seja, migalhinhas à mesa do orçamento, porque o Rui Rio já se percebeu, é o líder de um partido que não sabe viver fora do poder. Bom, mas está a ver, a Associação Crista já disse assim, eu não vou apoiar o PS. Isto é uma posição de quem os tem no sítio. Isto é uma posição de quem sabe o que quer. Bom, mas se fez mais, a Associação Crista, nasceu-se reparou na semana passada, teve a coragem de vir dizer que está disposta a baixar o IRS e o ERC. Já foi criticada por aquela malta que está disto disparados, ai, não sei quanto privilegiar o capital. Somos idiotas, não sabem que Portugal não tem capital, qual privilegiar o capital. Aliás, já agora, era bom que a malta percebesse que a recuperação do emprego que tem acontecido nos últimos tempos também se deve a este tipo de medidas, nomeadamente não só aquelas que a Troca propôs ou obrigou Portugal a tomar, mas também a história de não andar para agravar substancialmente o IRC. Aliás, se você for ver na tabela dos últimos meses, do último ano, aliás, Portugal continua a ter uma taxa de tributação das empresas das mais elevadas da União Europeia. Ora bem, está a ver a coragem da Asunção Crista? Agora compare isto com os tiros dos pés de Rui Rio. Por isso é que eu lhe dizia há bocadinho, na semana passada, que o PSD precisa levar uma sova monumental nas eleições. Pode ser que o partido perceba que este senhor não está lá bem, não é líder, não serve para nada, a não ser para afundar o PSD. Pronto. Terceiro ponto da conversa de hoje, agora vamos passar mais rapidamente. Saíram as estatísticas, nos últimos dias, nos fins de semana, do acesso à universidade. E há aqui algumas três conclusões que eu gostava de citar. A primeira, olha, é que a medicina já não é mais aquela que tem a média mais alta. Passaram a ser as engenharias. Eu vou tirar o caso particular da Madeira, onde o aluno passou a média para cima, mas vou para as outras engenharias, tudo acima de 18. Isto é um excelente sinal. Porquê? Porque quer dizer que as pessoas que durante muito tempo, aliás, o país durante muito tempo ignorou as engenharias em detrimento das humanísticas, não é? Que era mais fácil, matemáticas, não sei das contas, despertou para a necessidade de termos mais engenheiros. Seja civis, informáticos, eletrotécnicos, o que você quiser. Químicos, outras coisas que elas querem. Isto é um bom sinal. É isto que levou à subida dos valores da engenharia. Bom, mas porquê é que é importante a descida, ou melhor, o facto de medicina já não está no topo. É que durante muito tempo a gente tinha aquele complexo da medicina. É a medicina, é a medicina, é a medicina. Bom, você dirá, está bem, mas a média é muito levada. Pois é. Mas é bom perceber que o país deixou de ter apenas os olhos na medicina para ter os olhos na engenharia. Faltam engenheiros em Portugal, faltam engenheiros na Europa e faltam engenheiros no mundo. E, portanto, é bom que as pessoas comecem a ir para aqueles cursos que fazem falta à economia, fazem falta à sociedade e que dão emprego. E que ajudam a criar riqueza. E que ajudam a criar postos de trabalho qualificados. Bom, segundo ponto nesta conversa. Ah, porquê é que passou a ser tão difícil alentar a engenharia? Precisamente por isto. É porque a procura aumentou. E, portanto, como também não há assim muitas universidades, nomeadamente universidades boas, com bons cursos de engenharia, é naturalmente a média sobe. Como já lhe disse, é uma boa notícia. Mas há aqui outra muito importante, no meio disto tudo, que tem a vinda com as notas de acesso à universidade. É que cada vez menos professores, cada vez menos alunos querem ser professores. Eu fico muito contente com isto. Não é por não gostar de professores e da classe de professores. Eu próprio já fui professor e dou aulas de vez em quando. Não é por isso. É que com a queda da natalidade, e com menos pessoas entrarem nas escolas, não faz sentido ir para professor. Está a perceber? É claro que se você gostar muito daquilo que quiser fazer, quer aquilo, arrisco. Mas depois não venha pedir, quando ficar desempregado, não venha pedir que lhe deem um subsídio de desemprego. E mais, não lhe venha pedir para o Estado aumentar o número de professores empregados quando o número de alunos nas escolas está a baixar. Ou seja, não faça de mar e logueira. Portanto, para mim, isto é uma boa notícia. Quando a taxa de natalidade inverter, aí sim fará sentido começar a ter mais professores. Esta é outra belíssima conclusão que eu teria aqui. Outra conclusão muito importante. Lembra-se a ideia perguerina do Governo de reduzir o número de vagas nas necessidades dos capitais para favorecer as canhadituras ao interior. Não é assim que as coisas fazem, como eu já lhe disse aqui. Mas pronto. Sabe qual é que foi o crédito das entradas nas necessidades do interior? Residual. Está a ver o que é que serve o voluntarismo legislativo da apeste disparados. Bom, vamos lá deixar... Isto era o quinto ponto. Vamos lá deixar esta história das necessidades de lado para irmos ao sexto ponto e ao sétimo. Sexto ponto, a TAP, diz o seu Presidente Anual Neves, vai ter 15 novos aviões e 15 novas rotas em 2019. Eu tenho uma pergunta para fazer à TAP. Olha, por acaso coordenaram isto com a ANA? Coordenaram? É que uma parte do caos que está a verificar no aeroporto de Lisboa tem a ver com esta história da TAP ter feito uma expansão à bruta sem ter tripulantes, sem ter pilotos suficientes, sem ter aviões. Mais, sem ter coordenado totalmente com a ANA a história dos slotos em Lisboa. É isto que está a acontecer. E a TAP, que nos últimos tempos tem atacado a ANA de forma sistemática e estúpida, devia pensar nisto. Eu espero que desta vez esteja coordenado. Que é para nós não termos situações como que aconteceram da semana passada. Eu estava em Maputo e estava a receber posts de pessoas no Facebook a dizer que estavam dentro do avião para sair de Lisboa para o Maputo e estavam há 6 horas à espera. E há 7 horas à espera. que os aviões não estavam em condições. É isto que é preciso prevenir. Que é para depois não vir e insultar a ANA a dizer que a culpa é da ANA. É que se não houver coordenação entre o operador do aeroporto e o operador de transporte aéreo dá nesta marmelada. Portanto, espero bem que venham os 15 novos aviões, 15 novos aviões, que apareçam novos relatórios, mas pelo menos coordenem-se. Pelo menos falem. A TAP não pode deixar de falar com a ANA. A ANA não pode deixar de falar com a TAP. Entendidos? Bem, último ponto da conversa de hoje. O Sr. Ministro da Defesa ontem ficou muito chocado ou incomodado pelo facto de Rui Rio ter comparado o assalto de Tancos com o entrar num galinheiro. E o Sr. Ministro da Defesa veio fazer um atestado. Isto é chocante. Não se fala das Forças Armadas assim. Oh, doutora Zérez Lopes. Eu acho inacreditável o seu choque. É que há muitas coisas com o que o Sr. se devia chocar. Olha, Tancos é uma delas. As trapalhadas todas que o Sr. já fez e admitiu no seu Ministério são outras. Está a ver? Portanto, se você quiser ficar chocado por motivos eleitoralistas, vá chocar-se com outras coisas que ainda há patrocinar e que ainda há fazer. Não é com este tipo. De facto, Tancos é uma vergonha. E é uma vergonha que ainda não esteja apurado. E é uma vergonha que o Sr. Ministro não tenha posto o Sr. General Revisco Tuarte na ordem que ainda há tentar fugir com o rabo à seringa. Está a perceber? Bom, e já agora uma coisa. Eu não comentei nada até agora, mas vou comentar esta semana. no sábado houve um almoço de apoio ao Coronel Pipa Amorim, que era só o responsável por unidade de comandos. Não era um almoço aberto a militares apenas, era aberto às pessoas em geral. Eu tenho pena de no sábado ter estado a voar de Maputo para Lisboa, porque senão eu teria ido a esse almoço. Sabe porquê? O Coronel Pipa Amorim merece todo o apoio e era a pessoa certa à frente dos comandos. Ele foi apastado por outras razões, porque deu apoio a uma outra pessoa que morreu há umas semanas. Mas eu hei de falar disto um dia destes. É que entre o 11 de Março e o 25 de Novembro eu não tenho dúvidas nenhumas onde é que eu estou. Eu estou pelo 25 de Novembro. Está a perceber? Jaime Neves, lembram-se os mais velhos? E quem esteve com ele? Portugal é uma democracia hoje, à conta de Jaime Neves e do 25 de Novembro. E a gente não se pode esquecer disto. E os comandos tiveram aqui um papel fundamental. Como tiveram um papel fundamental em África quando eu lá vivi. E houve uma altura em que a nossa segurança foi assegurada pelos comandos. Bom, mas eu hei de voltar a este tema porque é um tema gravíssimo, uma vergonha da República Portuguesa. Hei de voltar a este tema esta semana. Bom, como já viu, de volta a Lisboa não falta temas para comentar. Esta semana vamos ter tudo. Vamos ter o Tink Tank perdão, vamos ter o Pontapé de Canto com o António Tadei amanhã e vamos ter o Tink Tank com o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar esta semana. Aguardo. Por mim, eu fico por aqui. Quero lhe agradecer a paciência de estar desse lado. Dizer-lhe que amanhã às 8 de manhã estarei aqui também. E já agora pedi-lhe um favor que é fazer um colocar aí um gosto e fazer partilho nas redes sociais que é a melhor forma de divulgar este tipo de informação. Muito obrigado e até amanhã às 8. Com licença. e até amanhã às 8 de manhã.